Por que descer? Não tem nada com isso. Por que você não me fala? Por que a pessoa quer falar com você? Quem? Manoel. Quem que é? É os meninos. Você azuma com a minha cara. Quanto é a relação que você não tem a ideia de abrir a porta? Saco, meu? Manoel, você não tinha necessidade de fazer isso, hein, Manoel? Eu não quero. Você tem problema, velho. Para de ser louca. É só conversar. Gente, acabou de chegar na casa delas aqui. Preparei essa surpresa para ela. Espero que dessa vez ela fique de boa comigo. Vocês viram aí no vídeo. Que eu estou trecho. Ela me expulsou da casa dela. E espero que agora fique de boa, né? Eu estou bem arrependido também do que aconteceu com a Camila. E é isso. Me resolvi com a Enza também. E agora eu pretendo me resolver com ela. Olha que fofinha, gente. Olha que fofinha, gente. O que vocês estão fazendo aqui? De novo. A Emanuele vai... Vocês. Essa vez vai dar certo. O Robert tem um plano incrível. É muito bom. Eu estou falando muito bem. O que é? O que é? Ai, meu Deus. A surpresa é essa? Sim. Você acha que ela vai gostar? Eu trouxe uma galinha. Sério, eu juro. Caralho. Vai, vai. Entra então. Ai, meu Deus. Eu não sei. Não, não falei nada, mano. Se ela souber que vocês estão aqui, olha. Acho que ela vai por aqui em vocês. Ju, senta aí, senta aí. Vai, vai que eu quero ver ele. É ele ou ela? Ele. Ele? Ai, meu Deus. Ai, assim, já deram o nome para cachorro já. Ai, meu Deus do céu. É, eu acho que ela vai te perdoar agora. Espera, né? Oi, tem Cicinho. Oi. A noite. Ai, trouxe a raçãozinha. Oh, meu Deus. Não dá para falar. A marca, não. Meu Deus, acho que ela vai tirar ele do sofá. Vai que ele cai. Deixa ele no chão. Deixa ele no chão. Que bula. E ele nem sai pular. Ele vai ter porque em todo tempo ele tem. Tem uns 60 dias, olha. Ai, assim. Tá, e agora? O que eu faço? O que você vai fazer? Eita. Gente, é o seguinte. É, eu vou chamar a Emanuele agora. Robert, até onde você viu um cachorro? Meu Deus. Olha isso, ele é muito fofo. Acho que até eu, Robert, até eu vou te perdoar, tá? Até eu vou perdoar, olha isso. Oh, meu Deus. Ah, que lindo. É, eu acho que agora realmente vai voltar o casal. Meu Deus, ele tá pulando já. Gente, fiquem aqui que eu vou lá subir falar com a Manu, tá? Deixa eu ver se ela só sai com o cachorro. Manu! Cadê você? Pronto? A sua raiva? Não. Ué? Você tá brava? Não, eu tô brava ainda. E agora eu preciso que você desce. De novo? Sim. Não, ninguém vem. De novo. Manu, ele é sério. Não. De novo, velho. Eu desceria. Manu, pelo amor de Deus. Desce. Ele é maluco. Não, não, ele não é maluco, Manu. Ele é maluco. Não, é sério, eu acho que agora... É sério, Nicole, esse meninê é... Ele tá errado. Manda ele embora. Não, eu não vou mandar ele embora, hein? Enquanto você não descer e falar com ele. Eu não fiz isso. Manu, é sério. Desce e fala com ele. Eu não quero, sério. Manu, Manu, eu tô falando sério. Eu juro por tudo, você não vai se arrepender. Manu, esse cara é maluco. Manu, eu não quero gente assim. Manu, que gente assim, Manu? Para, velho. Eu tenho minhas amigas? Tá, tá, tudo faz. Só que conversa com ele, pelo menos. Me dá uma chance. Dá uma chance para ele, conversa. Pô, Manu, ele é gente boa, Manu, você sabe disso. Não precisa, tipo, você ser ruim assim com ele, Nicole, tá? Eu não tô sendo ruim com ninguém. Ele, na verdade, foi muito legal com você para ficar aguentando usar nela aí. Se fosse eu, eu já tinha metido o pé já. É sempre eu que tu errada. Não, não tô porque... Ele tá bem errado. Só que, tipo, antes de tudo, quem eu roubo é você, né? Não sou ele. Ele te perdoou. Ele ficou bravo, você foi... Ele... Deixa eu falar aí. Eu posso expulsar ele de novo? Ele ficou bravo. Por quê? É só você conversar. Mas eu não quero. Ele ficou bravo com você. Você fez... Você foi conversar lá. E... Beleza, eu te perdoou. Você não pode perdoar ele. Você também fez coisa errada. Não foi só ele. Tá bom, eu vou ver o que eu faço. Por favor, desce. Já vamos lá. O quê? Já desço. Meu Deus do céu. Gente, ela daqui a pouco tá descendo. Acho que não é vocês vindo pra cá. Gente, olha isso. Um bebidinho mais. Robert, ela te acha louco. Só pra te avisar, tá? Ela te acha um louco. Então... O que que teve a ideia? É pra cobrir ela. Lógico. A cabeça é tão diferente. Tem que servir, né? Ai, meu Deus do céu. Tem que servir, né? Isso é mais lindo, né? Vai com a peruca. Quem achou agora? Chico? Chico? Esse cachorro é pra ela? Então... Vocês estão dando o nome? Chico escolhe o nome. Não é Chico, não. Ela tá maluco. Ela tá descendo, ela tá descendo. É meu? É seu. Eu falei pra você descer. Ai, meu Deus. Por que que você fez isso? Precisava. Vem, come. Ai, querida. Eu acho que agora ela vai querer o cachorro e não você. É uma menina ou uma menina? Manoel, ele tá descendo. Vem, vem. Mas eu tô branco. Tá aí, gente. Vai ser louco. Obrigada. Ele é meu agora? Sim, desculpa. Quer dizer que ele é meu também? Não, ele é meu. Não, ele é meu também. Eu tô mais feliz que você, eu acho. Gente, onde vocês estão com a minha? Hein? Hein? Olha a obra do pão. Cadê? 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 Você com a sinistra? Ela tem uma aqui também. Surpresa. Olha, o Robert. O Robert não, desculpa. O Robert. Ela até mordeu. Obrigada, meninas. Eu adorei. Agora eu tenho um filho. É o filho de vocês dois? Não, ele é meu. Ah, e agora? Não, é sério. Agora porque, tipo, fica eu, Enzo e o Arthur no meio de vocês dois. Mano, se resolvam logo. É mais chato pra gente também. Mas agora a gente não precisa mais resolver. Já tem o cachorro. Ah. Aí fica só o cachorro. Não, é sério. Conversem, tipo, se resolvam. Ou agora tem que ter dois cachorros. Não, véi. Para de ser trouxa. É sério. Vocês estão de boa agora? Tá. Serinho, serinho, serinho. Vai, Manu, você perdoa ele. Não, não. O cachorro fica. Não, não. Vai. Vai. A gente vai perder meu bebê com o cachorro. Não, tirar o bebê dele. Chega. Aí. Ai, gente. Gente, olha isso. Olha. Olha. Eu não sei que a gente pode começar com o seu avô. Sim, 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 Manu. Tá. Não. Ah, agora eu tenho um filho. E o Robert? Quem que teve a ideia? Foi ele? Foi ele. Foi eu. Não. Foi ele. Foi ele? Ele me deu surpresa? Ele encontrou já faz um tempo. Já. O que eu tô fazendo aqui? Tá, hein. Vamos subir e ver o que eles estão conversando? Não. Vai, sobe logo, Pia. Esquisito. Vai, suba. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oi? Qual é a pergunta? Vamos lançar. Vai, shh. Mas é isso. Mas é isso. Tá, desde que você tá começando a me dar uma ideia. Não, faz um tempo já. Não, parece que ela se vê o que aconteceu. Eu tô ficando. Você tá, deu ele só pra pedir desculpa, né? Não. Eu? Depois que você fez, mas depois que eu sou um bom, eu acho. É. Oi. Já faz tempo que ela já tô com essa ideia, só que aconteceu muita coisa, né? E quem que te... E foi você ou nunca ninguém que te conheceu? Não. Minha mãe não vai entender isso. Francesco, vem cá. Eu não tenho nada. Vem cá. Você tá, hein? Eu tô ficando muito. Ele é meu. Você tá, hein? Não, mãe. Eu tô ficando muito. Eu tô ficando muito. Eu tô ficando muito. Eu tô ficando muito. Você gostou de Francesco, é shiko. Mas shiko não é perido de Francesco. Não. Você é muito bonito. Ah, você é muito bonito. Vem. Vem pra cá. Mas ele é só eu, né? Você. Ele não é esse eu, não, né? Eu doido. Eu vou te perdoar só por conta do cachorro. Nossa, sério? É. Agora eu tenho um filho. Agora eu tenho um filho. Eu tenho um filho. Quantos meses eu tenho? Hum, dois meses. Senta a dívida. Sério que eu não vi nesse? Sim. Fátima, fica. Olha, ele tá abraçadinho, ela. Não. É uma família. E você e onde? Olha, eu tenho uma. Não, não, não. Parece que você traiu. Olha, eu tô falando de você. Não. Não parece que o quê? Parece que você traíram. Você é um bitch. Mano. Você é um otário. Ele tá muito babaca, né? O que você tá fazendo? Eu não tô falando. Não vou deixar o nome dele de Chico. Não. E ele não. Ele sabe o meu mesmo. Meu nome não vai ser Chico. Seu nome vai ser... Não vai não. Deixa eu pensar. Vou colocar o nome dele de Francesco. Francesco. Vai ser Francesco que é o nome. Francesco. Olha, ele gosta de beijar. Calma a boca, eu gostei. Você gosta de beijar, né, menino? Olha como ele é lindo. Ai, que legal. Eu adorei o cachorro. Deixa o cachorro. Ai, que bonitinho. Eles tão bravos que vocês mudaram o nome do cachorro. Chico é bem melhor. Para com isso. Não, não, não. O cachorro é de quem? Não. Chupa. Chupa. Esse é nosso. O Arthur queria entrar aqui dentro, né, Arthur? Você tava bravo? Não, eu já ia pegar o cachorro e ia levar pra casa. Ele tem carinho de Francesco, não tem? É Francesco, o cachorro não. Ele não tem carinho de Francesco. Vocês são o tio deles, né? Sim. Eu sou a tia dele. O tio Arthur, o tio Enzo, a tia Nicole e a mãe Manu. E o pai? Não. É?